Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR, eu estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, onde também já está o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele chegou aqui por volta das duas e meia da tarde, ele foi, ele recebeu alta hoje do Hospital Albert Einstein, onde estava internado desde o dia 27 de janeiro, ficou entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro internado para ser submetido a uma cirurgia, cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ela, nessa incisão, foi feita aí a união dos intestinos grosso e delgado. Segundo o porta-voz da República, que falou com a imprensa hoje mais cedo, essa cirurgia, né, como nós também já acompanhamos, ela durou aí cerca de sete horas e durante toda a recuperação do presidente da República não houve intercorrências. Mais cedo, né, essa coletiva imprensa feita pelo porta-voz, ele falou que quando ele explicou ali o passo a passo desses procedimentos a que foi submetido o presidente, né, e que agora a saúde dele está praticamente totalmente restabelecida. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista concedida por ele hoje cedo. Recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar à Brasília e à sua casa. Até o momento, não há previsão de compromissos hoje à tarde. Bom, o presidente da República, ele também comentou, né, nas suas redes sociais, pelo Twitter, ele falou que estava voltando, avisou que estava voltando para Brasília, publicou uma foto, inclusive saiu andando do hospital e escreveu uma mensagem. No texto, ele comenta, né, que foram feitas três cirurgias e mais de um mês de internação no hospital. O presidente disse que deixa o risco de morte para trás definitivamente após a tentativa de assassinato que ele sofreu. Agradeceu a Deus e comemorou a volta ao trabalho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o presidente Jair Bolsonaro aqui do Palácio da Alvorada. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.